Meu bem eu já sofri bastante Por outro rapaz, agora você quer voltar O seu lugar já foi ocupado Com alguém que me ama de verdade Não quero mais você do meu lado Meu bem eu estou curado do mal que me fez Por isso pegue suas coisas e saia de vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez Agora você quer voltar O seu lugar já foi ocupado Com alguém que me ama de verdade Não quero mais você do meu lado Meu bem eu estou curado do mal que me fez Por isso pegue suas coisas e saia de vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez Amor falso agora não tem vez E não volte mais Amor falso agora não tem vez